Apostas em mãos, bolas posicionadas, estamos na torcida. Vamos começar? Valendo! Globo carregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 0 a 1 a 80. O sorteio da Time Mania já começou. O primeiro número está na tela. Bola azul 55. Azul 55. Lembrando que estamos na Mega Semana dos Pais. Já acompanhamos o sorteio da Mega Sena da Kina. Agora você conferindo o Time Mania. Bola marrom número 14. Marrom 14. Todas as noites milhões em prêmios para você nas Loterias Caixa. Bola vermelha número 41. Vermelha 41. Foram sorteados três números. Faltam quatro. Loterias Caixa. Já pensou? Bola verde número 13. Verde 13. Na sequência tem dupla cena, tem dia de sorte, tem lotofácio. Bola cinza número 18. Cinza 18. Este prêmio pode sair para você hoje, hein? Foram sorteados cinco números. Faltam dois. Bola cinza número 28. Cinza 28. O sétimo e último número da Time Mania. Pode chamar. Vem sorte, vem sorte. Bola amarela número 22. Amarela 22. Vamos confirmar? As sete dezenas sorteadas no concurso 1675 da Time Mania. As dezenas sorteadas foram 55, 14, 41, 13, 18, 28 e 22. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeira etapa da Time Mania realizada, validada por nossas auditoras populares. Conforme explicamos, agora o globo será reabastecido para o sorteio do time do coração. Felipe, nosso colega da Caixa, Tainara, nossa garota da sorte, vão realizar este procedimento, recolhendo as bolas sorteadas na Time Mania, colocando-as no suporte em cima do mesmo globo, ou seja, do globo número 3, para a realização do sorteio do time do coração. Lembrando que no time do coração, para o sorteio do time do coração, são utilizadas também 80 bolas, numeradas de 0 a 80, ou seja, o mesmo universo de números da Time Mania. E cada número corresponde a um time de futebol, conforme a tabela de times exposta na tela da TV. Você observando cada detalhe por meio dos perfis da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. Sorteio do concurso 1.675 da Time Mania, com o prêmio estimado de R$ 16.300.000. As auditoras, aqui a Adriele e a Marliette, acompanharam este procedimento de reabastecimento do suporte em cima do globo número 3. Tudo pronto, você tem mais uma chance de ganhar na Time Mania. Passaremos agora ao sorteio do time do coração. Bolas posicionadas, boa sorte. Vamos lá, valendo. Globo recarregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 0 a 80. Sorteio do time do coração. Estamos na torcida, boa sorte para você. Bola verde, número 23. Verde, 23. E o time do coração é CSA de Alagoas. CSA de Alagoas é o time do coração. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Uma por vez, por gentileza. As auditoras confirmam o time do coração? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. A sorte estava na sua aposta, era o que você esperava. Lembre-se, após a apuração, todos os resultados serão publicados. Aí você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado acessando a página da Caixa. Loterias.caixa.gov.br